Como eliminar cãibra no dedo do pé Aliviando a cãibra no dedo do pé Massageie os músculos dos pés e dos dedos para aliviar a cãibra Preste atenção aos arcos dos pés e aos músculos entre os dedos que vão até a parte superior dos pés Se você sentir um nó em um dos músculos dos pés ou dos dedos Use o polegar para aplicar pressão na área por 3 a 5 segundos Repita a massagem de 2 a 3 vezes ou até a cãibra passar Use um rolo de massagem por cima do pé Pode ser um rolo simples de madeira ou uma garrafa de água Coloque a garrafa de água no congelador e depois use-a no pé Oferecendo um pouco de alívio com a temperatura fria Alongue e mexa os dedos Isso pode ajudar a relaxar os músculos que estão causando a cãibra nos dedos Para alongar os dedos Sente-se no chão ou na cama com as pernas esticadas para frente Flexione os dedos para frente e segure a posição por alguns segundos Depois Puxe-os para trás e segure a posição por mais alguns segundos Em seguida Espalhe os dedos o mais longe que puder um do outro De forma que eles não se toquem Repita o processo de dobrar os dedos para frente e para trás Espalhe os dedos novamente e movimente-os bastante Continue mexendo os dedos até a cãibra passar Às vezes Alongar os músculos da panturrilha também ajuda a aliviar a tensão dos pés e dos dedos Fique em pé de frente para uma parede Posicione um pé na frente do outro O pé afetado deve ficar atrás Incline-se para frente em um afundo e você sentirá um estiramento na panturrilha da perna de trás Mantenha essa posição por 30 segundos Repita de 3 a 5 vezes Faça um alongamento até a cãibra passar Talvez você precise de um alongamento mais profundo se achar difícil ou ineficaz Apenas alongar e Mexer os dedos Use as mãos para ajudar a alongar os dedos do pé e eliminar a cãibra Para alongar os dedos do pé com as mãos Sente-se com o pé com cãibra atravessado por cima do outro joelho Em seguida, pegue os dedos e puxe-os para trás levemente para sentir o alongamento Segure essa posição por 3 a 5 segundos e depois solte os dedos Repita esse alongamento até a cãibra passar Deixe os dedos de molho em um banho quente O calor relaxará os músculos dos pés e dos dedos e ajudará a aumentar o fluxo sanguíneo Adicione sal de Epsom na banheira para relaxar ainda mais Encha uma banheira ou uma bacia para os pés com água morna para eliminar a cãibra Adicione uma ou duas xícaras de sal de Epsom na água se estiver usando uma banheira Na bacia Adicione duas colheres de sopa de sal de Epsom Mergulhe os pés na banheira ou deixe-os de molho na bacia por cerca de 15 a 20 minutos para relaxar e Eliminar a cãibra Faça uma caminhada Manter-se ativo pode ajudar a prevenir e aliviar cãibras nos pés e nos dedos Se a cãibra for nos dedos Tente fazer uma caminhada rápida para aliviá-la Incorpore caminhadas curtas na sua rotina diária para prevenir e tratar a cãibra no decorrer do dia Prevenindo cãibra nos dedos Mantenha-se hidratado Pois a cãibra pode ser causada por desidratação Beba pelo menos de 6 a 8 copos de 250 ml todos os dias para ficar bastante hidratado Beba mais água se for fisicamente ativo Tome um multivitamínico A cãibra também pode ser causada por deficiência de minerais Uma forma de obter vitaminas e minerais necessários é tomando um suplemento que inclui 100% do Valor diário recomendado Tome um multivitamínico que contenha sódio Magnésio Cálcio e potássio A deficiência de qualquer um desses minerais pode causar cãibra nas pernas Siga as instruções do rótulo para saber como tomar o suplemento e fale com um médico se tiver Alguma dúvida sobre o suplemento certo para você Consuma uma dieta balanceada para prevenir cãibras nos dedos Coma frutas Verduras Grãos integrais e proteínas magras Use calçados confortáveis Calçados desconfortáveis podem causar cãibras em algumas pessoas Escolha sapatos com salto baixo e com bastante espaço para os dedos Evite calçados apertados e estreitos Você deve movimentar bem os dedos dentro do calçado Alongue os dedos e os pés com frequência Alongue os pés Dedos Panturrilhas e pernas antes de fazer qualquer exercício e antes de dormir Experimente um separador de dedos Use à noite se você tiver cãibra quando está dormindo O separador ajuda a manter os dedos bem espalhados e longe um do outro Além de alongar os pequenos músculos ao redor dos dedos Você pode encontrar separadores de dedos na sessão de beleza de farmácias Eles são usados para manter os dedos longe um do outro na pedicure Mas também ajudam a prevenir a cãibra Faça exercícios de fortalecimento Eles ajudam os pés Os tendões e os músculos que agem diretamente nos dedos Um exemplo de exercício é panturrilha em pé Fique em pé com as mãos contra uma parede ou uma cadeira Levante os calcanhares Segure por 5 segundos e volte à posição neutra Repita de 8 a 10 vezes Faça flexão nos dedos com uma toalha Espalhe uma toalha no chão Coloque o pé em cima da toalha e tente enrolá-la usando os dedos do pé Ao terminar Use os dedos e os pés novamente para desenrolar a toalha Faça esse exercício 3 vezes por semana Mantenha os dedos e os pés aquecidos Pés frios são mais propensos a ter cãibra Use meias ou pantufas em casa e use meias bem quentinhas com o calçado apropriado quando sair de Casa Use uma compressa térmica para aquecer os pés se meias não forem suficientes Obtendo ajuda médica Vá ao médico se as cãibras nos pés forem crônicas ou não melhorarem A cãibra pode ser um sintoma de uma condição de saúde pré-existente Por isso Vá ao médico o mais rápido possível se a dor continuar por mais de duas semanas ou se os Alongamentos e outros remédios não ajudarem Algumas condições associadas a cãibra nos pés incluem Problemas na tiroide Danos neurais Doença de Parkinson Esclerose múltipla Deficiência de vitamina D Diabetes Neuropatia periférica Faça um teste de gravidez se os sintomas aumentarem Cãibras nos pés Pernas e dedos são mais comuns na gravidez Se você estiver grávida Converse com o médico sobre como lidar com as cãibras Pergunte sobre medicamentos Alguns podem causar cãibra nos pés e nos dedos como efeito colateral Veja se a culpa é de algum remédio que você esteja tomando O médico poderá trocar de medicamento ou passar uma dosagem diferente para minimizar esse efeito Alguns medicamentos comuns que são conhecidos por causar cãibras são diuréticos e os remédios Usados para diminuir o colesterol Como as estatinas O médico poderá trocar de medicamentos 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 Obrigado.